E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então bom, hoje estamos aqui no My Name Gravity Egg Wars E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então bom, estamos aqui no Egg Wars, mas antes de começar o vídeo Se inscreva aí no canal, vamos bater 777 mil inscritos ainda antes de março, ok galera? Então se você não é inscrito no canal, se inscreva aí pra conhecer o canal, ok mano? Tu não vai se arrepender, tem muita gente que é inscrito aqui no canal Ah vá, o meu ovo tá aqui atrás, o ferro tá aqui, então tá de boa E se inscreve aí galera, que você vai curtir muito o vídeo aqui do Estuquinhos, ok? Porque eu gosto de trazer vídeos, vocês percebem isso, porque eu vivo trazendo vídeos aqui pro canal, né mano? Senão eu não estaria trazendo, né meus inigões? Mas beleza galera, o que eu vou fazer aqui? Ah, lembrando, né? Outra coisa, o segundo link do canal é o meu segundo canal, né velho? O de jogos diferentuosos, né velho? Eu trago jogos diferentes todos os dias Quer dizer, pelo menos uma ou duas vezes por semana eu trago um jogo diferente lá no Estuquinhos jogando, galera Então se inscreve lá que vocês vão curtir, é o segundo link da descrição do vídeo, tá? Então vai lá, se inscreve e é isso Vou pegar uns diamantes aqui, ó, dois pelo menos, só... Ai! Nossa, olha a besteira que eu já tava fazendo, né velho? Olha a besteira Deixa eu pegar mais ferro aqui, já me proteger pelo menos um pouco e tá perfeito galera Vamos pegar ouro aqui também Pera aí, eu vi um cara aqui do lado, é a impressão minha, mano? Tá, beleza, vamos lá Vamos se proteger aqui um pouquinho São com itens OPs, então vai ser meio ruim, meio bom ao mesmo tempo Só que eu não curto com itens OPs, né? Na real, velho Eu não sou muito chegado em itens OPs no Egg Wars Mas tá valendo, né? Fazer o quê, né? O pai te ama Então vamos lá, galera Ah, outra coisa Me sigam nas redes sociais, tá aí tudo Twitter, Instagram, Facebook, tá tudo aí na descrição do vídeo Pra vocês me seguirem lá e curtirem minhas fotos e tudo mais que eu posto no dia a dia, ok galera? Eu posto muita coisa, muita besteira também, mas eu gosto muito do feedback de vocês Que vocês me dão nos vídeos e em tudo mais Beleza, agora deixa eu pegar um pouquinho de comida Eu tô pensando em ir lá no outro personagem ali do lado, mano Pra dar um timbão nele, né, mano? Pra já dar aquele famoso vou te assustei, mano E perfeito Ah, vamos aqui Vamos pegar esse ferro aqui Ferro não, diamante Tô perturbado já E eu vou lá na ilha daquele meu amigo ali, ó Do lado, velho Porque eu acho que ele não está ali, né? Esse pai, ele não tá ali Então eu vou nele Vou nele bem desaforado mesmo da vida, mano Porque eu sou desses Eu quero já quebrar o ovo dele e já ir atrás dele, né, mano? Porque o ovo dele tá ali, ó Bem desigual, bem na tranquilidade O cara nem tá me vendo também Eu acho que ele nem sequer tá no servidor Eu acho que ele tá jogando survival no mapinha dele Então, beleza Cheguei Nossa, quase que eu morri ainda, mano Que perturbado que eu sou, velho Olha lá, ó Já quebrei, velho E tipo, aonde que esse maluco tá, né? Eu não sei O cara sumiu, velho O cara literalmente sumiu Ele não tá aqui Ele não tá aqui, velho Ele não tá aqui Olha só que bizarro, mano O cara sumiu do mapa, mano Vai entender, né, velho? Mas tudo bem, né? Já que o cara insiste, né? A gente fica aqui, ó A gente fica aqui na tranquilidade A gente consegue upar o nosso diamante aqui em cima Mas eu não sei quantos que são São cinco, mas eu não quero gastar, não Eu quero pegar mais Quero pegar mais Porque aí vai nos ajudar bastante Eu não vou aumentar o nosso nível aqui Do de ouro Porque não Porque é mais fácil eu ficar indo lá na outra ilha Que lá vai ter mais ouro pra mim Eu vou pegar aqui Seis aqui Já tá perfeito E deixa eu ficar olhando pra lá E eu vou pegar uma picareta também Somente Só pra quebrar a nossa aqui E já proteger o nosso ovo completamente, velho Que já vai dar de completar aqui, ó E a gente já sai Quebrando todos os ovos de todo mundo, né, velho? Principalmente Vamos colocar aqui E agora aqui E perfeito, mano Tá lindo, velho Protegemos o nosso ovo Lindamente Vamos colocar aqui em cima também, né Não se esqueça daqui E vamos colocar Aqui no canto também, velho Não sei Não sei porquê Mas eu vou colocar aqui no canto Ok, perfeito Agora o que a gente pode fazer, galera? Vamos pegar mais diamante Que tem aqui nessa vila Eu acho que eu vi um cara voando Eu não tenho certeza Mas eu acho que eu vi um cara voando Eu não sei Mas eu tenho quase certeza Que eu vi um cara voando, velho Eu devo estar muito perturbado das 10 Mas não sei Tô em chokes, mano Tô em chokes Vamos ver a espada de diamante São 12 diamantes Então, cara Tô com medo, velho Eu deveria aumentar Se eu vir pra cá Lá deve ter alguma coisa boa, né, velho? Não é possível, né, velho? Não é possível Então eu vou pro Fist Nossa, só tem eu e mais um cara, velho Olha isso Que loucura, velho E o cara tá ali, ó Do ladinho, mano Então eu vou aqui pro Fist Vou ver os itens que ele tem pra mim E vou nele Vou nele, né Eu acabou Ah, tanso Meu Deus do céu, mano Como é que eu vou voltar, velho? Nossa, como eu sou tanso, velho Meu Deus Eu não acredito Eu gastei todo Ai, meu Deus do céu Stux Caramba, velho Eu não acredito que tu fez isso, velho Nossa, mano Eu fui muito Mas muito burro agora, velho Nossa, eu não tô acreditando, velho Que eu fiz essa burrada, velho E o ruim É que não tem ninguém mais perto de mim Olha aí Meu ovo foi destruído E ferrou Porque, tipo, não tem Não tem como Não tem Eu não vou conseguir ir pro Fist Não vou conseguir melhorar minhas coisas O cara já deve estar mais forte do que eu E ninguém fez uma ponte pro Fist Ninguém Olha lá O carinha tá ali, mano E eu não tenho Nossa, o cara tá com ferro, mano Provavelmente a gente vai ter um segundo vídeo Aqui, uma segunda partida na real Vou tentar empurrar Ele Ah, não Não Ele que empurra Ele que empurra Que raiva, mano Como eu odeio esses jogos, mano Na moral, eu tenho nojo Desses caras, mano Meu Deus O knockback desse Skyblock, mano É muito Skyblock Skyward Ai, meu Deus, mano Esses negócios, mano É muito grande, velho Não tem graça, mano É muito grande, cara Os caras se expurgam a gente de um jeito, mano Muito idiota, mano Eu não gosto disso, velho O knockback desse servidor é muito ruim, mano Mas tudo bem, né Fazer o quê, né O pai te ama Vamos continuar aqui, galera Lembrando Já vou Ah, eu tipo Eu tô aqui, ó Tentando gravar E conversar com uma pessoa ao mesmo tempo, né Mas tudo bem Olha só Mano, eu esqueci, mano Eu tô tão estressado, velho Eu odeio, mano Eu odeio o knockback desse servidor, velho Nossa, mano Eu tenho coração pra caramba, velho Nossa, eu não gosto Ferrou, velho Ferrou, velho Ferrou Eu não sabia Eu não sabia que era com coração Muito coração, mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar os diamantes, mano E já vou, velho Porque eu vou pegar os ferros, né Na real E vou pro fist, velho Porque vai ser o único jeito mais fácil Vou pro fist Vou pegar os diamantes E volta aqui pra nossa ilha, velho Porque senão A gente vai ter que ficar se arriscando muito E a gente tem que quebrar os ovos de todo mundo E já sair na pauleira, mano Porque aí complica, né, velho Olha lá Um cara já tá completamente com set de negocinho, mano Que isso, velho Eu vou pro fist mesmo Vou pro fist É a melhor maneira Vamos lá Acho que 64 blocos já dá de ir pro fist Provavelmente o cara vai quebrar meu ovo Mas eu tô nem aí, velho Eu só tô ruxando mesmo Eu gosto de ruxar Ah, outra coisa Galera Que muita gente reclama É que tipo Fala que eu Eu não tento trazer vitória E tudo mais Mas na real Todo mundo sabe O real motivo Dos meus vídeos de Egg Wars E meus vídeos de Minecraft Sendo eles Em servidor Ou não É trazer alegria Pra vocês Não é trazer vitória No servidor Não, galera É trazer alegria Ver vocês Felizes Ou rindo De alguma besteira Que eu falei, mano É a melhor coisa Pra mim, velho Então Tendo dito Tendo dito Tendo dito isso Espero que vocês tenham entendido Galera E vamos que vamos Vamos continuar aqui Pegando todos os itens Aqui do fist E qualquer coisa A gente vai lá Pro nosso mundo, né E a gente pega mais itens E beleza Ah, não posso colocar bloco aqui Tem que ser do ladinho Ah, beleza, né A gente tá indo numa boa Tá indo numa tranquilidade Aqui na fataleza, mano Provavelmente os caras Já tão indo lá No meu ovo Tentar destruir ele Mas a gente vai que vai, né Velho Eu não peguei comida Eu tô fazendo isso daqui Levando dano pra caramba Porque eu sou louco, né Velho Eu sou perturbado, né Eu vou pegar mais ferro aqui, ó E vou subir mais um degrauzinho Novamente Pra ver o que eu faço aqui Pra ver o que eu faço aqui Vai Ó, chegamos aqui E eu quero puxar, mano Eu quero puxar nesse vídeo, mano Sério, eu tô cansado desses caras, mano Tô cansado, velho Tô cansado de ser o carinha mais ruim do servidor, velho Agora eu vou ser bom, mano Agora eu vou ser bom Eu vou deixar até meu ovo exposto, mano Pra vocês terem ideia, mano Vou deixar, sim, meu ovo exposto Tô nem aí Os caras podem vir aqui em mim, mano Que eu estou na loucurada do casabé, mano E vamos que vamos Vamos pegar aqui Ah, isso Pegou cenoura, né É tanso, né O Stux é muito tanso, né, velho Meu Deus, vou até jogar fora Porque eu tenho muito ferro, velho Mas tudo bem Vamos fazer aqui Aqui, comeu Vamos ver se o personagem já tá vindo aqui Personagem, né Ai, já tá vindo Já tá vindo, já tá vindo, já tá vindo Já tá vindo, já tá vindo Doze diamante Doze diamante Mas tudo bem Peguei Tá, o cara tá vindo, né Não, não está vindo Eu vou ruxar, galera Vou ruxar Eu poderia ir muito bem lá no fish Pegar mais diamante Só que eu não vou fazer isso Então eu vou pegar mais comida Vou colocar aqui Ah, e vou lá ruxar nos caras, galera Porque eu sou desses, mano Vamos pegar aqui Aqui, perfeito E agora a gente ruxa A gente ruxa na tranquilidade Na supiência, mano Do pardal E vamos... Ai, caramba, que susto Pensei que eu ia morrer agora Que susto Pensei que eu ia muito morrer, velho O cara já tá nos vendo aqui É uma menininha Deve ser aquela menininha chata Idiota de novo, né, mano Tudo bem, né Ah, meu ovo foi destruído, né Tem um cara na minha ilha Que lindo Tinha um cara na minha ilha O cara chegou muito rápido Na minha ilha agora, né, velho Chegou muito rápido na minha ilha Né, fila da mãe Né, fila da mãe Né, né, seu cuzones Nossa, barbaridade, hein, mano Que barbaridade é essa, hein, meu querido Que barbaridade é essa aqui, hein, meu querido Ó, chegou o cara ali do ladinho também Ele vai... Meu Deus, mano Nossa, como desses caras, velho Pelo amor de Deus, mano Como eu tenho ódio desses servidores, mano Caguei, mano Eu não vou jogar mais Requires Música 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 Música